Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 5 acessórios que facilitam muito o meu dia a dia na cozinha e de quebra ainda vai ter um extra que não necessariamente facilita o meu dia a dia, mas deixa o meu dia a dia muito mais feliz espero muito que vocês gostem e vamos lá começar e quem não gosta de acessórios que facilitam o nosso dia a dia na cozinha, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês 5 acessórios que tem facilitado muito o meu dia a dia eles não são eletrodomésticos nem eletroportáteis, são acessórios mesmo que me ajudam a cozinhar, a preparar os alimentos aqui em casa que facilitam o meu dia a dia e otimizam o meu tempo espero muito que vocês gostem dessas dicas e vamos lá começar com o primeiro acessório bom, eu acredito que muitas donas de casa já utilizam esse acessório na cozinha porque ele é maravilhoso e realmente é indispensável no meu dia a dia na cozinha é um descascador de legumes, mas ele não é qualquer descascador de legumes, gente pra mim é o melhor descascador de legumes que eu já testei, já usei na vida e por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo eu já usei diversos descascadores de legumes, aqueles bem simples que a gente compra na loja de 1,99 que duram tempo, depois já fica cego ou tira a casca muito grossa e não sobra nada de alimento pra gente cortar depois esse descascador é sensacional, eu comprei ele na Tokstok já faz alguns meses e ele é simplesmente maravilhoso, eu queria muito trazer essa dica aqui pra vocês a lâmina dele é maravilhosa, corta na medida certa, sabe, não tira aquela casca super grossa e ao mesmo tempo ele não fica cego, ele corta super bem, descasca rapidinho eu gosto muito pra descascar batata, cenoura, batata doce, chuchu que tem aquela casca super grossa ele dá conta de descascar chuchu eu não sei como tem gente que consegue ficar descascando legumes na faca eu simplesmente não consigo, eu preciso muito do meu descascador, uso ele todos os dias aqui na cozinha e por isso que ele está na minha lista de top 5 acessórios indispensáveis na cozinha bom gente, o meu acessório número 2 é esse multiprocessador manual e vocês vão achar que a Tokstok patrocinou esse vídeo, mas não patrocinou gente eu comprei todos esses acessórios e eu só estou trazendo essas dicas aqui porque eu realmente amei os produtos, amei a qualidade esse multiprocessador é o mesmo caso do descascador de alimentos eu tenho certeza que a maioria das donas de casa já utilizam um acessório como esse em casa pra fatiar, pra ralar eu também já usei esses acessórios mais simplesinhos, mais baratinhos que com o tempo quebram ou ficam com a lâmina cega enfim, esse daqui gente é maravilhoso bom, esse processador ele vem com 4 tipos diferentes de lâminas que a gente vai trocando aqui na base dele vem com esse ralador grosso, com o ralador fino com o fatiador de tirinhas, dá pra fazer aquelas batatas em tirinhas, sabe? bem fininhas e vem também com esse daqui que faz lâmina sabe quando a gente corta salada de pepino bem fininha, tipo lâmina? esse daqui faz isso e também é legal pra fazer batatinha frita quando a gente corta ela em rodelinha bem fininha, super prático então é basicamente isso, ele rala, faz tirinhas, faz lâminas e o legal é que ele já vem com essa parte aqui de dentro pra gente processar os alimentos e aí já vai caindo aqui dentro enfim, o que você quiser fazer tem uma infinidade de funções e já fica tudo dentro aqui desse recipiente e é legal que também é fácil de guardar a gente coloca tudo aqui dentro e ele não fica ocupando muito espaço então eu gostei disso daqui também outra coisa legal é que ele vem com esse apoiador aqui pra gente evitar cortar os dedos os outros acessórios que eu já tive desses também vinham com esse apoio aqui só que era mais simplesinho e eu confesso que não funcionava muito bem pra mim esse daqui eu gostei bastante porque ele tem esse sisteminha aqui, ó que a gente pode afastar e realmente espetar, por exemplo, uma batata a gente vai fatiar a batata dá pra gente espetar a batata aqui e ele realmente apoia pra gente fazer o processo de fatiar sem correr o risco de cortar o dedo na lâmina porque ela é muito, muito afiada outra coisa muito legal desse aparelho é que ele tem regulagem de altura então, por exemplo, quando eu vou fazer um pepino eu quero que a lâmina fique bem fininha ou um pouco mais grossa eu consigo regular a altura então eu achei o aparelho super completo eu gostei bastante por isso que eu tô trazendo essa dica aqui pra vocês com toda certeza facilitou o meu dia a dia na cozinha eu gosto muito de cozinhar mas eu curto demais essas facilidades, sabe? pra deixar tudo mais prático utilizar o tempo bom, o utensílio número 3 é esse raladorzinho de mão pequenininho super prático pro dia a dia, gente quando eu quero uma coisa mais prática ainda do que usar o processador pra lavar menos coisa ainda eu uso apenas esse raladorzinho que é o melhor que eu já usei na vida também eu também encontrei ele na Tokstok, gente juro, juro que não é publicidade esse vídeo e esse ralador, gente ele vem com essa proteçãozinha aqui na frente pra gente poder guardar de forma correta sem danificar a lâmina e sem correr o risco também da gente passar a mão e se machucar porque ele é muito afiado eu gostei bastante que ele tem essas pontinhas eu não sei qual é esse material mas ele evita dele escorregar então a gente pode apoiar num prato por exemplo, a gente gosta muito de ralar parmesão quando a gente faz macarrão ou até pra colocar na salada a gente gosta bastante aqui em casa de colocar queijo nas coisas então esse raladorzinho aqui é uma mão na roda porque a gente vai na mesa mesmo pega o parmesão, rala na hora fica fresquinho, fica maravilhoso se você ainda não comeu um macarrão com parmesão ralado na hora faça isso que sua vida vai mudar com certeza e essa é realmente a maior utilidade que ele tem aqui em casa pra ralar queijos que a gente gosta muito agora vamos falar do acessório número 4 que também é um processador de alimentos manual e esse daqui, gente eu já mostrei pra vocês no Instagram porém, eu tinha mostrado outro acessório que quebrou isso explica a minha paixão pelos produtinhos da Tokstok esse daqui também é da Tokstok porque a qualidade é infinitamente superior eu tinha comprado um aparelho desse bem baratinho numa loja da 25 de março inclusive foi esse que eu mostrei no Instagram pra vocês e ele era ótimo, perfeito a lâmina cortava bem só que ele quebrou muito rápido ele rachou ele não aguentou ser colocado na lava-louça isso é muito importante pra mim eu sempre lavo tudo na lava-louça então aquele aparelho não deu conta disso ele acabou rachando e aí eu resolvi investir nesse daqui da Tokstok que é mais resistente que pode ser colocado na lava-louça sem danificar ele vem com essas lâminas aqui dentro pra gente processar os alimentos e picar eles ficam bem picadinhos é uma função diferente das lâminas de ralar, fatiar esse daqui deixa tudo bem picadinho bem pequenininho mesmo então ele é ótimo pra cortar cebola, temperos, tomate, pimentão cheiro verde vários temperos que você quiser fazer ele deixa tudo picadinho e eu gosto muito, muito, muito de fazer vinagrete aqui em casa pra comer acompanhando a comida mesmo e mesmo quando eu não faço vinagrete eu uso muito cebola, tomate, pimentão pra cozinhar de forma geral eu coloco pra refogar a comida ou pra temperar alguma coisa então eu uso muito eu preciso muito disso no meu dia a dia eu preciso ficar picando toda hora então isso facilita demais quando eu tô com pressa quando eu não quero ficar lá cortando na tábua cebola ou tomate que eu também gosto porque fica mais grossinho confesso que eu acho que fica picado demais aqui, sabe? ele fica muito pequenininho às vezes eu gosto um pouquinho maior mas pra facilitar no dia a dia às vezes eu tô correndo às vezes eu tô sem tempo isso daqui facilita demais, gente por isso que ele é o meu acessório número 4 eu gosto muito e uso pra caramba aqui em casa acessório, ou melhor acessórios número 5 são tesouras de cozinha porém elas não são iguais elas fazem funções totalmente diferentes a primeira tesoura é uma tesoura comum que eu uso pra abrir embalagens de forma geral então abrir embalagem de molho de leite pra deixar na geladeira quando é aquela embalagem que precisa abrir e parece bobeira, gente? parece eu também achava bobeira antes de ter uma tesoura falava, ah, pra quê? abre com a faca abre com a mão tem necessidade de ter uma tesoura mas não tem necessidade sim elas são maravilhosas facilita demais o dia a dia, gente é outra coisa você abrir uma embalagem certinho assim, não ficar tudo torto eu tinha um sério problema pra abrir embalagem de leite eu nunca acertava abrir de forma certa aí sempre ficava saindo leite pra fora espirrando não sei se isso já aconteceu com vocês mas comigo acontecia direto e depois que eu passei a usar a tesoura fica tudo certinho o leite fica certinho e até facilita pra depois armazenar as embalagens na geladeira eu vou deixar um exemplo com vocês da embalagem de molho que eu gosto de abrir fica bem certinho depois que a gente usa é só colocar um pregadorzinho colocar na geladeira que fica bem certinho pra armazenar de novo eu acho que facilita muito então elegi a tesoura o meu acessório número 5 e essa outra tesoura que é novidade eu comprei faz pouco tempo e já tô apaixonada gente foi um achado por acaso eu tava andando no Armarinhos Fernando e vi essa tesoura aqui de cortar temperos sim pra cortar cheiro verde cebolinha salsa coentro tudo e ela é maravilhosa ela tem várias lâminas corta tudo de uma vez a gente ganha um tempo danado na cozinha em vez de ficar ali fatiando com a faca na tábua com risco de cortar o dedo é maravilhosa essa tesoura gente ela mudou a minha vida de verdade a única coisa um pouco ruim é pra lavar porque as vezes fica um temperinho aqui no meio tem que passar alguma coisinha pra tirar das lâminas dela mas ela compre a função super bem de cortar os temperos e eu só tô usando ela agora essa tesoura aqui que eu comprei ela é da marca More tá se alguém quiser procurar na internet ela é da marca More mas eu comprei aqui no Armarinhos Fernando de São Paulo e essa outra tesoura aqui eu esqueci de falar mas eu comprei ela na Daiso tá bom e o último acessório que eu vou mostrar pra vocês é um bônus como eu falei pra vocês ele não facilita assim necessariamente a minha vida na cozinha porém ele torna os meus dias muito mais alegres e felizes com a função que ele exerce depois que eu descobri esse aparelhinho a minha vida mudou a vida da Melissa mudou a gente se diverte muito fazendo leitinhos de espuma a Melissa fala que é leitinho de sabão porque realmente o leite fica super espumoso fica muito gostoso e eu amo tomar leite gelado puro sem nada gosto de fazer com café também fica aquela espuminha bem gostosa e ele é muito prático gente sério é muito prático eu comprei esse aparelhinho aqui na Daiso e eu lembro que eu fiquei namorando ele várias vezes eu pegava ele na mão e falava ah não não deve funcionar ah não não preciso disso aí teve um belo dia que eu falei quer saber eu vou comprar eu vou testar e amei eu até mostrei no stories o dia que eu usei esse aparelhinho a primeira vez que eu não sabia usar inclusive eu fiz a maior sujeira aqui em casa porque o jeito certo de usar é ligar ele quando ele já tá ali dentro do leite você não pode ligar e colocar depois senão ele vai jogar leite pra tudo quanto é lugar e foi exatamente isso que aconteceu comigo eu liguei ele antes de colocar na xícara e aí ele fez aquela sujeira de leite eu gravei stories pra vocês ficou hilário esse stories então fica a dica pra vocês que comprarem um aparelhinho desse só liguem depois que ele estiver dentro da xícara com leite tá você sabe tem que ser com um negocinho aqui dentro né filha vai vai nossa até um monte de espuma vel ó ó nossa olha sente a espuma desse leitinho ó nossa que delícia olha eu fico até a terceira vez mas se derrubou bom gente então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo gostado das minhas dicas de top 5 acessórios pra facilitar o dia a dia na cozinha e deixa aqui nos comentários quais são os seus top 5 acessórios que você mais gosta pra facilitar o seu dia a dia na cozinha e vai ser muito legal essa troca nos comentários pra gente conhecer várias coisas legais se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo ou com outros top 5 aqui da minha cozinha eletrodoméstico ou acessórios de limpeza produtos de limpeza o que vocês quiserem me deixa aqui de sugestão nos comentários pra eu gravar nos próximos não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos também me siga também nas redes sociais eu vou deixar aqui o meu Instagram e o Instagram da Promossomo Store que é a minha loja de quadros infantis é isso pessoal até a próxima